O cemitério é implantado numa antiga quinta da propriedade da Câmara, foi desenvolvido de modo a adaptar-se a este terreno que tem umas cotas muito complicadas, portanto tem um desnível muito grande entre a parte mais alta e a parte mais baixa e aproveitou-se para fazermos as plataformas diferenciadas em termos de inumação, de tipologias de inumação. No meio disto tudo existem alguns setores especiais, como o cemitério infantil, que aproveitou uma zona muito bonita que tem um enquadramento arbóreo muito grande, algumas zonas de enterramento de coletividades, que poderiam ser destinadas a coletividades ou individualidades, sobretudo da zona de entrada neste patamar intermédio. Há problemas ou há temáticas que são abordadas de uma forma diferente. Não é o mesmo que fazer uma praça, como é evidente. Há uma preocupação maior pelo respeito da forma como as pessoas vão entender o espaço. Porque não é um local onde se vá de forma despreocupada. Há um local em que as pessoas trazem sempre algum pesar. Portanto, não há três palavras que se finam ao cemitério e muito menos este, não é? Porque é a memória de populações inteiras que vão ser guardadas aqui. Não é obrigatório vir cá visitar alguém para se visitar o cemitério e para se estar. Não é obrigado a vocês. O que é isso?